Fala galera, passando para comunicar a todos aí que não esqueçam de se inscrever aí embaixo, dá o like de ok e essa foi a oitava edição do Ramo Aia. Obrigada a todos, vamos que vamos, TV Thai, é nóis! Paraná vermelha! Paraná vermelha! Paraná vermelha! Paraná vermelha! Paraná vermelha! Paraná vermelha! O que é isso? 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 O que é isso?